Bom, agora é o seguinte, porra, esse título é foda. Alcançou o primeiro lugar no ranking de hambúrgueres. Cheeseburger duplo com bacon, comida de rua coreana. Aí, irmão, tipo assim, vou te falar, vamos ver que ranking é esse, né? Que ranking é esse que esses caras tão falando? I got it, burger. Eu não lembro de ter falado sobre esta loja especificamente. Que porra, isso não tem ninguém, né? Só o vendedor. Ó, tá aberto, pode entrar. Vai começar como todos os vídeos que eu vi de hambúrguer, que é cortando esse tomate na cortadeira. Vamos falar de nível técnico? Esse hambúrguer aqui, há muito tempo que a gente não viu, inclusive, esse cortador, né? Olha aí, vai colocando aqui. Esse início já me pega, velho. É muito parecido com tudo que eu já vi, mano. É muito parecido com tudo que eu já vi, pô. Tá ligado? Só que normalmente começa assim mesmo. Depois que ele vai degringolando pra outra parada. Acho que eu não vi. Tô achando que eu não vi, velho. Essa disposição tática também é importante. Tem que ter. E vai jogando fora o resto, né? Isso aí é pra fazer o molho, né? Não é possível. Esse cortador é muito foda, pô. É o mais tecnológico que a gente viu. Agora vai derrubar o picles. Porra. Eita, que caralho. Que sacolão, mano. Que sacolão de carne, minha senhora. Tipo assim, qual animal devo eu fazer com este alumínio? Sugestões no chat. Não chegamos a uma conclusão. Vou fazer uma... Tudo pesadinho, bolinha por bolinha. Bem bonitinho. Vem chegando agora com óleo. Óleo novo. Óleo novo aí, gente. Ó. 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 E vem. Prontinho pra fritar. Já liga o fogo com muita tranquilidade. Já pra deixar a chapa quente. Mantequija. Cebola em cima do bagulho. Caralho. Já vimos isso? Não é. Falei que não. Tempero pra caralho. Muita pimenta. É muita... Cebola. Muita cebola não, mano. Caralho. Tempero pimenta pra caralho. Vai só dar uma caramelizada. Cara, se a gente já viu, a gente só vai descobrir depois. Porque agora já estamos no processo. Tem que ter alguma parada que não torne esse vídeo genérico. Já me envolvi. Pô, tá bonitona essa cebola, tá? Caralho. Bacon. Que já vai jogar em cima da chapa da cebola. Não, não vai. Me equivoquei. Pô, mas esse bacon aí tem que botar não. Vai deixar cru. Queijo. É aquele queijo que quebra no meio. Perfeito. Já vimos em outros vídeos queijo. Só que não dessa forma. Queijo pra caralho. Toma. Píclas. Grosso, hein? Caralho, píclas de grosso? Toma. Cebolinha. É, cebola não. Alfacinha. Pô, eu falo cebola. Eu tô viciado em falar cebola. Bonito. Já fez a linha de montagem, né? Não cabe mais, mas tá colocando, né? Bonito. Tá bom. Beleza. Vai dar uma selada. Vai dar uma selada no pão. Ó. Beleza. Eu sempre que eu vou selar o pão, mano, não fica maneiro, tá ligado? Não sei porquê, mano. Não fica desse jeito, cara. Sempre fica ruim, pô. Eu sei que é um processo que uma criança faria, mas eu não consigo. Aí já tá a linha de montagem prontinha, tá? É só chegar com a carne. Tu faz com a chapa quente já? Faço com a chapa quente, com a chapa fria, com a chapa morna. Nunca dá certo. Bizarro. Toma. É um smash. Que pancada, tá? Porrada vai descendo pra... Ó. Ó. Já vem temperando daquele jeitão. Smash me pega muito? Pô, o smash burguesinho me pega também. Legal, mano. Ó. Olha como é que vem. Porra aí, por exemplo. Eu nunca vi nenhum vídeo com essa espátula aqui, pô. Que porra é essa, cara? O que que é isso aqui, cara? A espátula do maluco é um aspirador de porra. É um rodo. Caralho. E deixou tostar a porra toda. Caralho. Nem faz sentido isso. Tipo, o hambúrguer fica dobrado no meio. Pô, pra mim essa crosta passou do ponto, tá? Vou falar a minha impressão honesta. Um pouquinho a menos... Ó lá, ó lá, ó lá, ó lá, ó lá. Queimou, pô. Queimou, pô. Queimou. Esturricou tudo, pô. Caralho. Ele tá deixando na chapa lá. Hambúrguer esturricado. Mas foda-se. Eu comeria. Duplo, então. Duplo, então, esquece. Esquece. Caralho. E vem... Ó, ó o bacon, ó. Ó o bacon, ó. Ó o bacon, ó. Que ainda tá muito aguado, né? É, uma coisa é uma coisa. Outra coisa é outra coisa, né, irmão? Pô, comeria. Mas não tá no ponto ideal. Chegou com um molho especial, já lançou. Ele não vai parar, não, hein? Ele vai seguir pro outro com tranquilidade, ó. Ó, 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 ó. Caralho. Olha só, o que que é isso? Mostarda? Dijon? Creme de mostarda? Estranho, hein? Mas bonito ao mesmo tempo. Ele bota legal o molho, tá? Ele não é... E vem com alface. Dobrou legal. Não, não, não. Não, aí já tu tá exagerando. Que isso? Salada burger? Salada burger? Caralho, que porra é essa? Bagulho tem mais salada do que tudo, pô. Caralho, Mac salada? Olha lá. Cebola. Agora a cebola vai pegar o queijinho, vai pegar o gostinho. Boa. Fecha agora. Me entrega. Fecha agora. E vai de Honor Rings ainda. E vai de Honor Rings ainda. E vai de batata, que não é a batata caseira da casa. Pô, aí eu recebo a seguinte mensagem aqui. Casimiro, tinha certeza que você já tinha visto esse vídeo. Fui procurar desde o início do vídeo. Ou seja, ele está procurando aí há uns 14 minutos. E não achei. Agora não vi esse, nem vi o outro. Aí das duas, uma, irmão. Olha só. Ou você procurou mal, e de fato eu já vi. E você não achou. Ou você nunca viu mesmo o vídeo e não vai ver agora. Porque tu perdeu o vídeo todo. É parabenizar, né? Mas tu foi, tipo assim... Tu foi herói. Tá ligado? Tu foi herói. Tu quis provar teu ponto. E é isso, né? Mas perdeu, né? Do fato tu... Era uma dúvida que eu possuía também. Mas, tipo assim, depois do... Da espátula de... De rodo. Aí eu já não... É isso, pai. O Camara. Caralho, muito foda, hein? O Camara é muito foda. Ele vai botar por cima. Ele não liga, não. Ele não liga mesmo. Vai botar logo quatro. Foda-se. E agora? Grande dúvida, hein? Ih, botou cinco, hein? O de bacon... Pô, essa cebola aí não, mano. Melhor a cebolinha roxa, não? Caralho, mas ficou bonito. E lá vem a... Ó, e lá vem a batatinha. E lá vem a onion. Pô, mano. É o de bacon ou o de Camara? Camarol me ganha demais. Que isso? Onion rings em cima da onion... Onions. E mais molho. Porra, bicho. Quanto você pagaria neste hambúrguer? Porra. 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 Olha lá. É bonito, hein? Mano, é bonito pra caralho. Impossível morder? E sabendo que era impossível, ele foi lá e fez. Esse é uma loucura, pô. Esse nem cabe na caixa. O hambúrguer tá assim, ó. Porra. Tá caindo pra trás. O hambúrguer tá... Se jogando, pô. Caralho. Porra. Ai, Messi. Morde, porra. Eu não sou palhaço. Eu não sou palhaço aqui pra tu ficar meio... Porra. Tô aguando aqui, caralho. O cara fica de gracinha, porra. Caralho, e agora que eu vi, né? É uma... É um anel de lula... Com camarão... Cebola... E duplo... Irmão. Irmãozão.